Paguei a primeira rodada Quando lança é pra ser, não tem jeito Te ganhei, dei um conto perfeito E agora não vou mais largar A gente ficou, o clima esquentou No carro, na rua, na cama, no chão Eu tô a ponto de bala, comigo não falha É tiro certeiro no teu coração A gente ficou, o clima esquentou No carro, na rua, na cama, no chão Eu tô a ponto de bala, comigo não falha É tiro certeiro no teu coração Paguei a primeira rodada Liguei a vitola de ficha Coloquei o som pra dançar Ela me olhou, piscou Seu olhar de malícia E começou a me paquedar E assim, foi pintando o clima maneiro Eu com esse papo ligeiro Hoje ando pra te conquistar Quando lança é pra ser, não tem jeito Te ganhei, dei um conto perfeito E agora não vou mais largar A gente ficou, o clima esquentou No carro, na rua, na cama, no chão Eu tô a ponto de bala, comigo não falha É tiro certeiro no teu coração Eu tô a ponto de bala, comigo não falha É tiro certeiro no teu coração Eu tô a ponto de bala, comigo não falha É tiro certeiro no teu coração É tiro certeiro no teu coração